Fala galera, beleza? Aqui eu tô falando no Fox aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando Pixelmon aqui na Lenda dos Campeões, onde hoje eu tenho uma informação importante, porque o primeiro ginásio foi finalmente liberado e hoje a gente vai tentar lá, tentar dar, não sei se vai dar bom, tá ligado, sinceramente, mas a gente vai tentar batalhar no primeiro ginásio. Ih cara, o que é isso aqui? Presente dos Marmota, ah valeu Marmota, obrigado cara, obrigado, eu vou lá roubar a massa deles depois, o Juicer ajuda bem mano, o Juicer ajuda bem, vai ajudar nós com algumas coisas, vou deixar as comidas aqui por enquanto, porque por enquanto eu tenho comida, então vai você, 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 deixa o Juicer aqui, deixa esse baú e essa coisa aqui também por enquanto. Mas vamos lá, parece que tem uma informação pra gente, lá no spawn, sobre o ginásio, então eu vou lá pro centrinho da cidade, dar uma olhada e ver o que que tem de bom pra nós lá, pra saber o que que tá acontecendo. Ó, tamo chegando aqui, beleza? Tamo chegando aqui, é no spawn que a galera falou, deve ser lá embaixo onde a gente nasceu, entendeu? Então, deve ser aqui. Ah, tá aqui ó, informações sobre o ginásio, vamos dar uma lida aqui. Primeiro ginásio. Ah, está liberado o primeiro ginásio da jornada Jotô, é estar permitido postar no dia 13 do 11 em diante, ou seja, hoje. Primeiro ginásio, Violet City, o líder é o Falkner, especialista em pokémons voadores, coordenadas, tal, tal, tal. Levar pokémon com level no máximo 49, recomendadas, 35 até 45. É, mano, os caras eram o primeiro ginásio pokémon nível 35 até 45, é bolado. É, Violet City, se não me engano é pra lá. Mas antes de ir pra lá mesmo, eu vou dar um... opa, não é pra cá não, der, 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 cadê minha casa? É Golden Rod, Golden Rod City. Então já mataram a dúvida que eu tinha, que eu não lembrava, né? Quais são os ginásios? É, os ginásios são baseados na liga Jotô, que é a geração 2 do pokémon. Então minha casa tá pra cá, a nossa casa fica pra cá. E a ideia, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar um time com os meus pokémons mais fortes. Só que, os meus pokémons, como vocês mesmos já viram, eles não tão no melhor estado, né, cara? A galera tá falando muito sobre nature e tals. E eu comecei a perceber, conversando com os outros jogadores, que a galera sabe do que é tudo e os caras tão correndo atrás. Tanto de nature como EV, né? EV que é o effort value, que é um dos esquemas de treinamento que a gente tem aqui no Pixelmon. Existe o esquema de IV também, que é Individual Values, no Pixelmon, da mesma forma que existe no DS. Porém, é meio impossível da gente prever quais são os IVs de cada pokémon. Porque no DS a gente tem um NPC que fala pra gente, pela fala dele a gente consegue descobrir quais são os IVs. Da mesma forma que a gente tem isso no Pokémon GO, que foi implementado até. Mas aqui no Pixelmon não tem. Então eu acho que é bom a gente focar em EV e nature, entendeu? E uma outra coisa que eu não tinha percebido ainda, mas aqui, ó, tem uma implementação que a gente consegue ver a nature. Influencia nesse aqui, ó, no verde e no vermelho. O que quer dizer essa nature? Essa nature quiet quer dizer que eu vou ter 10% de aumento de special attack nesse cara aqui. E 10% de redução em speed. O meu venusauro, que é Serious, é neutro, tá ligado? Não tem nenhuma mudança. E aqui no meu Electrive, a gente tem uma redução de defesa e um aumento de special defense. Entendeu? Na verdade, pelo que eu tava estudando aqui, nenhuma das minhas natures é boa pros meus pokémons. Porque cada pokémon, ele tem alguns status melhores, entendeu? Que nem, vamos pegar aqui o Sharpido. O Sharpido, ele tem dois status principais. Que são ataque e velocidade. Ou seja, depende do tipo de treino que eu quero dar pra ele. Eu vou focar nos dois em ataque e velocidade, mas eu vou focar nature ou em ataque ou em velocidade. Depende do que você precisa. No meu caso, eu entendo que o Sharpido é mais importante ele ser rápido do que forte. É importante ele ser forte também. Mas é muito importante ele atacar antes dos outros, entendeu? Então eu focaria numa nature que tem speed como o que melhora. E nesse caso aqui, ela tem como pior. Então é uma nature muito ruim pro Sharpido, entendeu? Então esse aqui é um cara que provavelmente vai estar na minha equipe. Porque ele é um atacante. Só que não ele. Não esse aqui especificamente. A gente vai ter que trabalhar em algum outro, entendeu? Mas beleza. Vamos montar um time primeiro. Pra gente ir pro ginásio. Eu vou pegar aqui, entre 35 e 45, eu vou pegar o Larvitar de volta, o Pipitar de volta. E eu vou trocar o Ivysauro pelo Zoroaki. Então a gente vai com um time razoável pra lá. Eu acho, pelo que a galera tá falando no chat, que eu vou tomar um pau. Não vou mentir não, eu vou apanhar, tá ligado? Mas a gente vai tentar. Mesmo assim, a gente vai tentar. Só pegar um pouco mais de comida. Eu acho que eu vou pegar também aquelas poções que eu tenho. Que é importante também. Deixa eu levar esses suquinhos aqui. Pegar aquelas poções, revive e tudo mais. Pra ver se a gente consegue, pelo menos, tentar ganhar desse ginásio. Pra gente tirar esse cara da frente. E parece que os prêmios do ginásio, além da Insignia, são muito bons, entendeu? Então eu tô bem focando nisso. Bem interessado nisso aí. Então o caminho é pra cá, Violet City. Eu peguei, o que eu peguei? Eu peguei poção e revive. Vamos ver se a gente consegue. Violet City. Vamos dar uma olhada. Que lado que é? Só tem um caminho aqui, né? Mais pra frente, provavelmente, a gente vai ter abertura de caminho. É bom que a gente dá uma olhada no mapa. Ver se tem algum pokémon interessante. Na verdade, eu já tô começando a pensar aqui. Eu tô sentindo que a gente vai apanhar, tá ligado? E apanhando, eu vou ter que começar a pensar em mudar o meu time, tá ligado? Porque, mano, eu não quero ficar apanhando, na verdade. E eu já tô com umas ideias interessantes aqui. Eu só quero ver o resultado do ginásio antes de mais nada. Cara, cadê essa cidade, véi? Olha que ponte. Tem putezia, buritia. O que tem aquilo ali? É um Paras? Ui, que da hora um Paras, mano. Vou tentar pegar ele, porque eu não tenho Paras ainda. Na verdade, eu também quero ter um objetivo de tentar pegar a maioria dos pokémons que tem aqui, entendeu? Mas... Eu não sei se eu vou conseguir, sinceramente. Beleza. Paras foi. Paras nível baixinho, mas pega nada. Caraca, mano. É longe dessa cidade, véi. E olha aqui. Ó. Eu encontrei uma convenção aqui e tem o Nidorino, mano. Deixa eu tentar pegar o Nidorino também. Vamos ver se a gente consegue pegar com a... Com a... Com o Kiball. Porque o Kiball tá meio zoado, vou falar a verdade pra você. Aí, ó. Não pega. Tá, Nidorino. O que que eu vou contra você? O Monferno. O Monferno é bom. Mesmo nível que você. Vamos ver aqui. Ó. Já pensou ter um... Nidor King? Nidor King é bom, mano. Só que ele não vai encaixar muito no meu time, vou falar a verdade pra vocês. Aí, beleza. Já arregaçou eu, mano. Tava na Outflame Will. Tá Burn. Tá, tomou dano. Bag. Vamos lá. Ultra Ball. Se eu não pegar nessa, eu tô enrolado. Mas ele tá Burn, tá com pouca vida. Eu acho que ele vai pegar. Beleza, capturei o Nidorino. Mais um pra conta pra gente... Pois é. E falar pra vocês, mas a cidade é longe, velho. Ô, mardir cidade. Eu podia ver o que os Moveturtur tem, né, cara? Vai ter o Nidoran também. Cara, eu vou pegar o Nidoran também. Ó, mano. Você tá no matinho escondido, velho. Tá de sacanagem. Agora vai. Nível 3? Se não pegar... Ridículo, hein, Quick Ball? Ridículo, hein? Ridículo. Eu não sei se a Quick Ball funciona com o mesmo efeito que ela tem aqui. Ou se a gente tem que jogar o Pokémon nele, entendeu? Sai do mato, filha da mãe. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos jogar da Bag aqui. Vamos ver se na batalha faz mais efeito. Não sei. Peguei. É, talvez seja a batalha, entendeu? Não jogar fora é uma boa. Mas como eu estava dizendo, o caminho aqui é longe, viu, mano? Eu tô dando um rolezão aqui já e... Cara, é longe. Bem longe. Olha, esse Pokémon é interessante. Tá aparecendo aqui um Luxil, velho. Luxil é um Pokémon elétrico rápido. Interessante também. E pode ser uma agregação pro time. Na verdade, eu tô pensando seriamente em mudar o Pokémon elétrico que eu tenho, tá ligado? E vocês vão entender porquê daqui a pouco. Mas vamos lá. Deixa eu meter o Pupitar nele. Tá, eu já vou jogar aqui uma Quick Ball, ver se pega. Eu acho difícil. Mas, vamos ver, né? É legal que, dependendo do bioma, é diferente o que tem de cada um, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Vou dar um Bite nele. Acho que eu vou dar um outro Bite. Ah, deu crítico, mano. Não era pra matar o Luxil, velho. Luxil é um Pokémon legal, velho. Eu não queria matar ele. Pô, sacanagem. Tem outro Luxil ali, mano. Não sei se é sorte ou azar, isso. Vou jogar aqui o Pupitar de novo. De novo. Peraí, 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 peraí. Ele vai jogar Pokébola. Peraí, Pokébola. Vai, Quick Ball. Vamos ver qual que é. Tem um ali. Ali é um... Acho que é pra evolução do Luxil, velho. Esqueci o nome. Eu peguei o Luxil. Deixa eu ver aqui. É, é pra evolução. Acho que é... Não lembro o nome desse bichinho. Você é o Shine. Shinx. É o Shinx. Vou jogar você aqui. Beleza, vou tentar. Peraí. A gente pega Pokémon pra caramba aqui. Joga o Kibom nele também. Kibom é boa. Mas agora eu aprendi a usar com o Kibom. Pois pega. Pegou, pronto. Peguei o Shinx também. Eu vou começar a ter que pegar mais de um pouco tipo de Pokémon do que eu quero, porque... Por causa das naturezas e tal. Olha, tem um monte de Luxil aqui, velho. Luxil é bom, falar a verdade pra vocês, cara. Eu vou tentar treinar um Luxil, mano. O Luxil, se eu não me engano, as vantagens dele é Speed e Special Attack, tá ligado? Ô, louco, tá me atacando, rapaz? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos capturar eles aqui também. Vou jogar outro. Kibom, ver se pega. Ô, Kibom fazendo a festa aqui, mano. Pegou outro Luxil de primeiro. Vamos ver se pega esse também. Ah, quebrou. Beleza, peraí. Fight, Bite. Beleza. Agora, a gente pode jogar uma Level Ball, porque ele é level mais baixo que o meu Pokémon. Então, a Level Ball vai funcionar. É pra funcionar. Teoria. Aí, beleza. Olha, cara. Eu tô gostando aqui da brincadeira, porque tem bastante Luxil por aqui. Eu vou marcar aqui a região. Acho que eu vou marcar aqui, ó. Falar assim, ó. New Luxil. Porque talvez se a gente definir o Luxil como um Pokémon interessante pra eu pegar... Eu tenho a Dorina aqui também. Pra eu pegar como atacante de Special Attack, aqui é um bom lugar pra gente procurar depois. Tem mais Luxil ali, mano. Tem mais dois Luxil. Cara, eu vou pegar um monte, cara. Um monte. Vamos lá. Olha lá. Quick Ball. Vou pegar todos que eu vejo por aqui. Uia! Uia! Cinda Quill, mano! Achei o Cinda Quill, velho! Que da hora, mano! Puta, velho! Nossa, que sorte, velho! Vamos lá. Quick Ball. Ou isso pega? Não, não pegou. Tá, eu não vou poder atacar o Cinda Quill, mano. Porque senão eu vou matar ele. Vou jogar uma Level Ball nele. Se eu atacar ele, eu vou matar ele nível 9, mano. Não, não pegou. Pera aí. Vou pegar um Pokémon mais fraco. Putz, eu só tenho um Monferno. Tá, eu tô achando que eu nem um Monferno eu vou usar, sinceramente. Cara, se eu atacar ele, ele é capaz de eu matar, mano. Não. Vamos jogar aqui. Continuar jogando Level Ball. Eu tenho que pegar esse bichinho aqui, velho. Bichinho raro. Nossa, já parece que eu consegui um Diplosion, mano. Peguei. Aí, mano. Aí sim, cara. Aí sim. Aí houve vantagem. Agora eu me perdi. Cadê o caminho? Ah, o caminho é pra cá. Eu preciso voltar pro caminho da cidade. O que é que eu... Kingaskan, mano? O que é isso, velho? Caraca, mano. Tem de tudo aqui, velho. Eu vou pegar um Kingaskan também. Tô felizão. Pera aí. Vou jogar aqui no Luxio. Tá, vamos jogar aqui uma Quick Ball. É o Shinx, né? Não é o Luxio. Beleza, peguei o Shinx. E vamos ver aqui o Kingaskan. O tamanho do Kingaskan, mano. Bichão bolado. Pokémon normal boladão. Esse cara aqui também, nos jogos de DS, ele tá bolado. Ele tá entrando em praticamente qualquer time. Deixa eu ver aqui. Tá, o Kingaskan. Deixa eu ver aqui, não. Vamos jogar Poké Bola. Quick Ball nele. Nem não adianta nem jogar level ball, mano. Ai, caraca, velho. Vai doer isso aqui. Ixi, não tira nada, mano. Nossa, o Ptartar tá nojento, mano, de ataque. Tá vendo? Os Pokémon ficam todos meio zoados de ataque. Au. Nu. Aqui. Pursuit. Pursuit. Será que eu consigo pegar o Kingaskan? Pursuit. Pursuit. Nossa, tá batendo muito, velho. Pursuit de novo. Beleza. Agora a gente joga aquela ultra ball bolada. Porque nem não adianta nem jogar level ball. Level ball só adianta que eu não leve do meu Pokémon mais alto que o outro. Ai, caraca. Peraí, Electivere. Será que tem algum ataque aqui? Swift, Quick Attack, Light Scream. Tá, não sei o que que... Eu não lembro o que que faz, Light Screamers. Vou jogar outra outra bola. Provavelmente abaixou algum status do Kingaskan. Eu não consegui ler o que que era. Ah, mano. Sai, ó, Kingaskan. Só aceita, mano. Não vou deixar você escapar tão fácil assim, cara. Vai. Putz, mano. Ah, ele vai matar todos os meus Pokémon? É sério? Não, Pidioto. Eu confio em você, cara. Vai, Kingaskan. Aceita, filho. Eu não sei nem o Kingaskan. Sinceramente, eu não sei se... Provavelmente ele é um ataque... Atacante físico, tá ligado? Só que eu não lembro exatamente... Quais que são os atributos. Qual a melhor natureza pra ele e tal. Mas vamos pegar ele primeiro, né? Antes de pensar nisso. Ah, cara. Só aceita o Kingaskan. Putz, eu matei o Kingaskan, mano. Ah, ele atacou o Sharpedo. O Sharpedo tem aquela habilidade que é o... Pele Dura, cara. Putz. Não, agora não adianta nem eu tentar brigar, mano. Não tem nenhum Pokémon forte aqui pra... Pra bater. O que acontece? Ele atacou... Um Growlite, velho. Caraca, por que que eu nunca vim nesse bioma antes? Mano. Vai, Monferno. Vai, atac... Ataca o Growlite. Beleza. Vamos lá, Bag. Nossa, eu gastei Pokébola pra caramba no que engasguei. Não peguei. Mano, por que que eu tô achando todo Pokémon assim, velho? Olha lá, peguei o Growlite. Nossa, que da hora, velho. Tudo bem, o Growlite eu não vou... Não vou usar, acho, cara. Eu tô mais interessado no Luxio aqui. Mas tudo bem. Mais um Shinx. E aqui no alí, ó. Mais Tiena. Que daorinha, mano. Olha que bonitinho, mano. É por Tiena esse aqui. Vai lá, Monferno. Você pega ela. Vai, filho. Vai, filho. Aí, vamos lá. Nossa, eu tô pegando Pokémon pra caramba, cara. Tô catando tudo que aparece na minha frente, cara. Capitulador de Pokémon. Aí. Boa. Agora eu vou pegar o Shinx também. Deixa eu pegar aqui. Eu tô pegando todos os Shinx, galera. Pra ver se eu acho um com a Nature que eu quero. Ah, mas você nem tá olhando. Cara, eu vou olhar assim que eu chegar no centro de Pokémon. Beleza. Tá bom, tá bom. Putz, era o que lava aquilo ali, mano? Eu acho que era o que lava, velho. Tudo bem. Ui, tem mais um Shinx aqui. Um Shinx aqui. Ah, filho. Vou catar tudo. Olha que daora o deserto, mano. Cheio de Pokémon que eu não tenho. Caraca, cada bioma é muito louco. Santichuru. Não, treta não, vocês dois, filho. Calma aí. Santichuru. Númel. Tem um... Como é que chama esse Pokémon aqui mesmo? Scorpi. 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 Caraca, mano. Daora, daora. Depois eu tenho que vir pra cá. Já sei que estrada que eu vou vir pra pegar Pokémon. No mel. Nossa, tem o Diglett, velho. Apesar que o Diglett eu já achei um monte de Diglett. Eu nunca consegui capturar nenhum. Mas achei um monte de Diglett no... Enquanto você tá cavando. Opa, o Sand Slash, mano. Olha lá. O Sand Slash dos Pokémons que eu acho mais daora de todos. Cara, nível 49. Dá pra minha, não. Deixa eu ver aqui. Finalmente chegamos na placa pra eu dividir. Violet City é pra cá. Então eu vou continuar aqui. Ih, acabou a comida? Isso mesmo? Não. Pessoquinho ainda. Vamos voltar pra cá, velho. Isso. Vamos, só vamos, só. Depois a gente vem no deserto ver como é que é o esquema. Caraca, mano. Tamo chegando depois de duas horas, filho. Nossa Senhora, mano. É muito longe o negócio aqui. Mas tamo aqui. Primeiro ginásio aí, que bonitinho. Esse aqui é o primeiro ginásio. Tá, vamos fazer o seguinte. Temos que curar nossos Pokémons primeiro, né? Porque não dá pra brigar do jeito que tá. Podemos não explorar a cidade também. Chegamos em Violet City aqui, então... É uma coisa diferente pra gente fazer. Deixa eu curar meus Pokémons inicialmente. Eu curo direto no bagulho. Eu podia dar pro tiozinho aqui. O enfermeiro Joy aqui. Mas não queria não. Deixa eu dar uma olhada nos looks. O que é isso aqui, mano? Ui, eu nunca tinha visto. Ah, par de troca. Eu nunca tinha visto. Que viagem. Vamos ver aqui, ó. Tá, meus Pokémons. Ó, Luxray, Luxray, Luxio. Vamos ver aqui. Summary. Esse cara aqui é dócil. Dócil é neutro. Não é o que eu quero. O que eu procuro no Luxio é velocidade e speed de ataque. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Pô, mano. Sacanagem, velho. Diferente do que eu achava. O Luxray, que é a evolução do Luxio. Ele tem a vantagem em Special Attack e ataque. E ele não é tão rápido assim. Então, mano, é um pokémon que eu vou largar de lado. Eu peguei um monte, mas vai ficar de lado. E o Syndaquil? O Syndaquil, vamos dar uma olhada aqui. Ele também é Sirios. Sirios é interessante porque ele é neutro, tá ligado? É um pokémon razoável. Como um dos iniciais, às vezes tem um Syndaquil. Quer dizer, um Typlosion com a coisa neutra. A gente vai treinar ele da forma certa, tá ligado? Um problema é o seguinte. O meu problema é o Monferno, tá ligado? Porque o Monferno, cara, o Monferno tem duas vantagens. Ele pode ser feito como atacante de físico, que é baseado em ataque. Ou atacante de especial, que é ataque de fogo, essas coisas. Cada ataque você consegue ver se ele é físico ou especial. Ele aparece ali na parte de baixo. Na última coisa dos efeitos, ele aparece. Então a gente tem o Flamewook, que é físico. O Ember, que é special. O Scratch é físico. O Taunt é status. Aí não conta, entendeu? Mas o que acontece? Ele pode ser ou atacante físico ou special ataque de atacante. E ele tem a velocidade como um dos principais atributos. Na verdade, o principal atributo. Eu ia fazer ele como velocidade e special ataque. O problema é o seguinte. A natureza dele, que é SS, joga 10% pra menos a velocidade. Então esse Monferno aqui, tá ruim. Tá zoado. A verdade é essa. Eu não sei o que eu vou fazer, sinceramente. Tá, mas vamos lá. Vamos dar uma explorada aqui. Na cidade. Vamos ver o que a gente tem. Temos aqui uma casinha. Tem uma Master Ball aqui, que podia ser de verdade pra eu pegar, mas não é. O que mais que tem? Tem uma casinha interessante ali. É uma torre, mano. Pô, é que eu não... Faz... Cara, faz muito tempo que eu joguei a versão. Na verdade tem o Soul Seer, até tenho, mas eu não tô jogando. Mas tem... Eu lembro de ter uma torre nessa cidade mesmo, na Violet City. Mas tipo assim, a última vez que eu joguei o Pokémon segunda geração, eu joguei o Pokémon Cristal. Na época que era febre ainda, na época que era segunda geração. Ou seja, há muito tempo atrás, entendeu? Então eu não lembro exatamente de cada ponto, de cada coisa do Pokémon e tal. Mas é decoração, pelo jeito. Vamos dar uma olhada. Eu preciso ir pro ginásio, porque o ginásio é o nosso foco aqui, né? Cadê o ginásio? O ginásio tá ali. Só tem uma casinha, não tem nada. Cidade, cidadezinha pequena, tá ligado? Mas vamos lá. Esse cara aqui... Ai, ai, ai. Vamos ver. Eu vou começar a collectivir. Tá. Deixa eu ver aqui. Ui, que da hora, mano. É igual o ginásio real. Nossa, que louco o que os caras fizeram. É baseado no ginásio real mesmo, mano. Que louco, que louco, que louco. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou lutar com um desses caras primeiro, pra ver o que a gente tá esperando. Ó, ele tem uma Fearow 32. Vamos dar um Thunder Punch nele. Tá, beleza. Dá outro Thunder Punch. A Fearow a gente conseguiu, a primeira. Ali tem um Knockdown nível 33. Também é um pokémon psíquico voador. Ele é mais rápido que eu, mas ele é fraco. Eu ganho a batalha. Muito bom. E meu Electivir evoluiu. Aí eu ganho o diamante, velho. Uou, 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 uou. Aí sim, hein. Aí eu vi vantagem, hein, mano. Aí eu vi vantagem. Tá, vamos tentar aqui ganhar do outro cara também. Aí depois eu vou lá pro 200 pokémon e curo. Ele tem o Staraptor. Acho que evolução dos... Coisa, não sei, cara. Eu não tô conseguindo ver. Tá, ele tá paralisado. Então eu vou tacar primeiro nessa. É capaz de matar ele. Ótimo. Subi de nível de novo. Agora tem um Pelipper. Pelipper é a evolução do Ingle. Ele é água voador. Tem dupla desvantagem contra meus ataques. Ó, o Electivir comendo... Comendo rabos aqui. Ah, ganhei a batalha de novo. Ah, ganhei mais um diamante. Ah, moleque. Aí sim, hein. Ah, deixa eu me curar lá pra eu vencer o ginásio. Mas ó, isso aqui injetou um pouco de ânimo na minha pessoa, entendeu? Porque eu achei que ia perder. E eu tô ganhando. As duas batalhas foram relativamente tranquilas. Agora é a hora, hein, galera. Agora é a hora. Vamos lutar contra Falconer. Falconer. O líder de ginásio. Vai lá que é o Electivir mesmo. Tem um PJ nível 32. PJ? PJ? Ah, é que cara, de verdade, ele é baseado no real, né, cara? Então os caras usaram os pokémons reais. Então vamos dar um Thunder Punch nesse PJ aqui. Já foi, já. Tá, um Staraptor também. Eu queria ver. Eu não consigo ver que pokémon que é, mano. Tá, vamos dar um Thunder Punch nele também. Esse cara é mais duro. Que isso? Ah, acho que ele forçou a troca dos pokémons. Tá, deixa eu dar um... Por que que meu Pidgeot tem Twister, velho? Pidgeot não é dragão. Tá, vamos atacar aqui. Ah, ele tá forçando a trocar de novo. Tá, vou dar um... Pursuit. Tudo bem, ele matou o meu Zoroaki. Era o Zoroaki, eu achei que era o coisa. Tudo bem. Deixa eu mandar agora o Lactiviri. Pra gente acabar com essa festa aqui. Pronto, matamos o Staraptor. Beleza? Agora ele vai dar um Pidgeotto. Pidgeotto nível 35. Vai, Thunder Punch nele. Opa. Ah! Ganhei! Mano, achei que isso ia ser mais difícil, pelo menos o que a galera falou. Tá, eu ganhei a Insignia. Um Choice Scarf. E três TMs, cara. Ali Switch. Rock Smash e Roost. Roost é interessante, mas o Roost eu acho que eu já peguei, tá ligado? Se não me engano, você... Esse cara aqui, você coloca o Pokémon Voador e ele cura o Pokémon Voador, mano. Ai, que da hora, mano. Já espanquei o primeiro ginásio. Já espanquei o primeiro ginásio. Lá, 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 lá. Espanquei o primeiro ginásio. Tô felizão. Falcone, obrigado. Você foi um ótimo oponente. Só que não deu pra sua, não, tá? Desculpa aí. Foi mal. Ha, ha, moleque! Então, galera, é isso que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Conseguimos aqui ganhar o primeiro ginásio. Cara, tá muito... Que da hora, mano. Que da hora o ginásio. Me lembrou muito. Apesar de eu não ter jogado o SoulSilver ou o HeartGold. Cara, eu consegui meio que lembrar da minha infância. Quando eu joguei esse ginásio aqui. Ha, 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 ha! Do Pokémon Cristal, velho. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. A gente conseguiu pegar alguns Pokémons hoje. Apesar de não ter pegado o Pokémon que eu queria. Eu confundi as coisas. Eu fui na minha intuição. Minha intuição me enganou. Na hora que eu fui ver a verdade. A verdade não era a mesma verdade. Então, mudou as coisas. Mas eu tenho problema. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, vocês querem deixar aquele like aí. Não esquece de dar uma olhada também no canal de todos os participantes que estão aí na descrição. Porque todo mundo deve estar vindo aí pro ginásio. E também, não esquece de se inscrever nesse canal aqui. Que tem muito vídeo de Minecraft aqui. Tá rolando essa série de Pixelmon. Tá rolando o Fox Land 5 também. Tá rolando o Fox Land 4. Além dos outros gameplays que estão rolando aí no canal. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui!